Pedro Brito, o senhor foi funcionário de carreira do BNB, inclusive foi diretor na área. Como é que o senhor viu Ari Joel aí? Ele é o presidente, é um catarinense à frente do banco. Eu acho que ele, como bancário, como oriundo do Banco do Brasil, instituição respeitada no país inteiro, com grandes serviços prestados da nação, tem igualmente toda condição de fazer um excelente trabalho à frente do banco. Considerando principalmente a equipe que tem o Banco do Nordeste, que são técnicos de alta qualificação, com experiência comprovada em relação à grande missão que o banco tem frente aos desafios do desenvolvimento regional. Portanto, eu aposto num bom trabalho. Dizem que foi um desprestígio da bancada nordestina. Eu não considero assim, uma vez que a pessoa escolhida reúne, como eu mencionei, as condições técnicas e tem as qualificações para o cargo. Não tinha o nordestino preparado? Eu acho que tem, tem vários, mas é sempre uma questão de opção, de escolha, que às vezes o momento leva a uma decisão diferente daquela que nós imaginamos.